Olá pessoal, eu sou a Sergina, aqui com vocês e hoje eu vou falar da Viônia de Onelay. Não se esqueça, gostou do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante. E agora, vem comigo. Begônia de Onelay. É nativa das Filipinas e tem folhas muito ovadas e variegadas. O substrato deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado. Não tolera a seca, deve-se manter o solo úmido sem encharcamento. Gosta de umidade, mas não pode ser pulverizada. Deve ser adubada mensalmente na primavera e verão. Multiplica-se por divisão da planta ou folhas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!